Salve rapaziada, Ratão na Voz aqui, mano, passando pra vocês aqui, família Mano, eu vou fazer um vídeo com o KM, mano, eu vi que ele tá desanimado, mano, meio desanimado Pra sempre que ele não solta um vídeo assim Mano, eu vou trancar ele e a Gabriela em um banheiro Mano, acompanha aí, família Entendeu? Mano, ele tá meio desanimado, não sei o que tá acontecendo com ele, mano Mano, não sei o que tá acontecendo com ele Ele tá ali, mano, ele e a Gabriela Entendeu? Aí eu vou falar pra ele, mano, que quebrou alguma coisa no banheiro, mano Só pra me trancar os dois no banheiro Vamos ver a reação dele e dela lá na hora Entendeu, família? Mano, morte, você acredita, mano, que foi encontrar uma grávida, mano Mano, lá no... Mano, lá em São Miguel, nós levou ele ontem, nós se perdeu, nossa Foi mal o negócio louco, mano O morte tá lá, como? Trocando óleo e eu aqui buscando Mas então, é isso pra mim Vamos ver o que o KM tá fazendo ali, mano Entendeu, família? E o KM, caramba Ô, vamos ali, mano Ali na onde? Ali na outra casa ali, mano Fazer o que? Fez um bolo pra mim? Não é meu aniversário não, tio Não, mas eu fiz um negócio da hora ali pra você ali, mano Você arrumou um negócio ali pra mim, mano Caramba, mano, eu fiz um negócio... Tá avisando, dá um negócio ali pra mim, tio Não, não, não tô avisando, não, você é louco, cara Vem entender que tá mais desvaguezinho, mano Vamos lá, cara, vamos lá Tem o que lá? Nada, vamos lá, que você vai ver lá, mano Vamos lá A Gabiela tá aí, tá A Gabiela tá aí, tá Olha como ela tá É, me vê Dá um salve aí dela, Gabi Me dá um salve Eu tô olhando a tatuagem dela, tá, rapaziada? Ah, a tatuagem dela Não, não tá, mano, o bagulho não tá não Vai correr, você para aí Você tá com vergonha? Tá vergonhado, ela tá voltando, né, mano? Ó, vira as costas aí. Parça, dá atenção nessa tatuagem. Tá, nós, vai até onde essa tatuagem aí? Grande, hein, fio? Tá grande. E aí, vai se trocar? Vamos lá. Vai se arrumar, né, cara? Espera ela se vestir, cara. Meu Deus do céu. Gostou? Fala, parça. A Gabi, ela deu uma mudada, né, parça? Mudou bastante, né, mano? Meu Deus, vira a mente. Ela mudou, né? Vira a mente, tipo, a senhora mais quietinha, né, parça? É, agora vai estar mais soltinha. Agora ela tá, parça, agora ela tá com pra chegar aqui, senão eu vou voltar. Falei, caraca, eu tava me alimentando, rapaziada. Tava batendo uma alimentação, cê tá ligado, que é sagrada, né, parça? Tem que comer na manha, vem, vem, entra aqui. Tem que comer na manha, tranquilinho, sem pressa, sem nada te atrapalhando, tá? Vai, come logo aí, parça, três minutos, senão eu já vou embora, parça. Parça, eu esperei ela mais de um, ela falou que era meio-dia, velho. Aí ela foi ficar pronta uma e meia, entendeu? Aí ainda pressou. Aí me apressou três minutos, dez minutos, velho. Meu Deus, hein? Tá logo, entendeu, rapaziada? Mulher, pessoal. E outra, e se eu falo alguma coisa, o errado é eu. É, claro. Se nós vamos falar algo errado, é nós. É isso aí, velho. Entendeu? Aí, ó, tá vendo, ó? Até levou o espelhinho com ela. Ela tá diferente, parça? Tá. Agora, quando ela vai me guardar, eu não vou guardar, não, filho. Ela que vai ter que ir, né? Você dá a mão aí, você dá a mão, ela quer o pé, o braço, o pé, tudo. Quer tudo, mano, caralho. Mas tá suave. O que que vai ter lá na outra casa? Vamos lá. Vamos lá. Ó, Ratão, o chiclete. Aí, ó. Daqui sempre fica no meu bolso. Oi? Já, já, nós voltamos, rapazinha. Mas é o que, rapaz? O que é que nós estamos fazendo aqui? Oxe, tá bebendo, filho? Ah, irmão, hoje pode, né? Hoje tá ligado. Parou de beber, mano. Tô entendendo. Então, vamos ali, ó. O negócio ali, tá assim. É rapidinho o negócio aí, anda rápido aí, irmão. Mano, negócio o que, Ratão? Já tô uns dias sem vir aqui pra ver essa bagunça. A bagunça que tá aqui é desse lado aqui, né? Não é aí, não. Aqui, ó. Vale, irmão. Mano, se tiver pronto alguma pra jogar. Mano, quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Aqui, eu não ganhei aqui, ó, meu irmão, assim. Que negócio? Mano, tem o que no banheiro? Tá aí no banheiro. Olha lá, o negócio lá, arrumando. Não tem nada aí. Só tá a bagunça. Ajuda ele lá, Gabi. Ajuda no quê? O negócio ali que tem ali, mano. Que negócio? Que negócio? Vai lá, cara. Que negócio que tem aqui, cara? Ah, não. Vai trancar, cara. Oh, Ratão. Vai trancar, cara. Vai pra ele, fruta. Não. Porra, Ratão, ó. É, mas a gente ficou brava. Pô, mano, eu tenho fobia, tá ligado? Que tá por causa aqui. Sabia disso, não? Não. Mal calma ou não? Pode ser, tá bem. E aí, Ratão? Abra aí o bagulho, meu parceiro. Eu tô do resto, pergando. Deixa eu ver essa tatuagem aqui. Caraca, tá com um, hein? É nórdão. Ratão, abra aí, pai. É, isso mesmo. Eu tive que ser mais capilado. Tira a bunda. É, tira o body. Não. Por quê? Dá sem sutiã? Lógico, né? Nossa, eu vou pegar um treche. Quer, não? Não. Ah, pra você pegar um bagulho diferente. O que é que você quer? Você não gosta de pirulito? Pirulito. Você não gosta, não? Não, eu não gosto de chupar. Não, você não gosta, não? Não, eu não gosto de chupar. Pirulito. É, é pirulito. Você tá mal valenciosa, hein, Pedro? Não. Você não é assim, não. Aí, atão. Abra aí, ô. Pamonho. Ficou sabendo que o Márcio fez tomar uma grávida, não? Foi dar uns croques no menor, mano. Onde ele ainda tá de pato, isso? Não. Não é mancada, tá batendo na estrelha, dando croques? Eu disse, só croques, mas, né? Agora, você tá dando mal calor, não é viva, filho? Mano, o calor. Mas, sabão tá aqui? Mano, sabe por que tá dando calor? Porque vai te ver mais tarde. Nada. Calor é viva, hein? Afuda aí, mano. Eu não tomo banho aqui? Tá morado? Eu não tomo banho, faz, que toque. Vixe, filho. Olha lá, que maior conta que ele existe vindo aqui. Vai parar pra dar loucura, mano. Faz você, hein? Tipo assim, ó. Ó, eu jogo sabonete, e aí você pega, mano. Ah, não. Eu jogo e você pega. Vixe, as ideias. Aí ele dá pra com a mão, já. Vixe, as ideias dessa WL. Ô, mano, você tá muito machinho, hein? Eu? Não era assim, não. Entendeu? O que que é, cara? Vem cá, cara. Ô, amor. Calma aí, deixa eu ver, relaxa. Ai, bebê. Não ninguém vai ver nada, não. Não, é? Não ninguém vai ver nada. Confia. Tá gorgonha? Tá chegando, tá chegando aqui gravando aqui? Uhum. Vai te ver se não. Não, vai te ver se não. Sim. Vai te ver se não. Mano, papo 10. Agora dá vontade de mais tomar aquele banho mesmo. Não. Hã? Agora não tá no banho, não. Tira a roupa aí, vai, mano. Tira pra você, toma você. Tira pra você. Papo 10. Aí já. Ó, hoje. Já caiu o sabonete aí. Vida, hoje é que dia? Domingo. É ou não é? É o dia que você toma banho. Não, o dia que nós dois vai tomar banho junto. Nós fez uma cor, porque nós ficamos com banho de segunda a sábado. Aí domingo nós vamos tomar na sua mãe. Tá vendo? Você tá toda suada já, ó. Por causa de você que eu tô trocado aqui. Tá suado pra mim? É por causa de você. Você quer bater também, né, mano? O que que tem? O senhor? Eu gosto de bater. Ó, parece que entrou. Sério? Eu já tô pensando em uma vez, vou ficar agora, hein? O que você acha? Não. Aqui não é o local pra gente, isso? Não. Tá muito calor. É, Matão. Abre aqui que ela vai bater pra mim, viado. Vou. Você falou que ia bater? Mas eu não sei. Mas tem uma vitamina. Você tava pensando o quê? Eu tô com calor, mano. Tô ficando... Tô derretendo já, minha noquiagem. Tô derretendo. Calma aí que eu vou mijar, velho. Calma. Eu não vou mijar. Vai ser porco. Oxi, você não mijar não? Eu não mijo. Eu faço xixi. Não, mano. Esse verão. Vai ser elegante, né? É, esse elegantíssimo. Mas se quiser mijar, vai ficar à vontade. Não, eu não mijo. Já falei. Caramba, ele vai arredirar não. Calor. Eu me tô. Vem cá. Nossa, mano. Agora que deu mais calor ainda. Ai, carica. Você sabe que... Não, não vou nem falar o que eu tô pensando aqui que você é maliciosa. Ô, ratão. Não, não. Tá perdendo. Ah, não. Eu vou embora daqui. Tô suando. Olha, eu tô morrendo. Mano, eu tô aí gostando. Ratão, não precisa abrir a porta mais não. Abre a porta sim. Nossa, eu vou te matar quando eu sair daqui. Pô, velho, vai ter que tomar aquele banho, beleza? Não, não. Não, não. Não, vai tomar banho você. Eu não vou tomar banho não. Nossa, seu... Pô, tá quente, né, irmão? Calma, porque não frio. Você prefere um quente ou frio, você prefere um quente ou frio ou frio? Nem um quente. Um gelado? Vem cá, pra mim... Não, não. Não, fala de graça que você vai ver só. Eu vou jogar com você, irmão. Não, mas não é graça não. Vou jogar na sua cara, sabe? Ah, e se você jogar na minha cara, eu vou embora pra minha casa. Ah, não é. Agora tudo você fala isso, né? Eu tô falando sério tudo você fala isso. Tudo eu vou embora na minha casa. Eu vou embora na minha casa. Ah, você não me deu oi, eu vou embora na minha casa. Isso aí é o que? Pra você falar que você tem em casa? Que coisa é essa? Aí, Radão. Que jeito que eu vou voltar, não. Eu acho que ele não tá tendo em casa. Ai, você pegou calma. Radão, vai finalizar o vídeo. Já tá bom, né, irmão? Já tá bom. Eu vou pegar... Eu vou dar uma bala ainda não. Continua. Pra ter a loja, senão vai ficar estranho. Eu vou vir aqui, mano. Já que Radão não vai vir, aí eu vou grudar ela. Aí você vai dar a volta. Embaixo, né? Vai dar aqui. Já, irmão. E abre a cama, mano. E isso, vou te atar e sendo aqui. Você tá ficando forte. Que tá calma ou é ligado? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando você fala... Tira esse brilhinho aí, vamos aproveitar aquele brilhinho, tá? Entendeu? Eu ia sair agora. E aí, filho? Arrumou aí? Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Vixe, mano. O que vocês estão fazendo, Du? Nada. Era só pra arrumar o negócio. Arrumar o que, Radão? Suando. Tá louco, não. Não tem, fiado. Tô suando aqui, irmão. E aí? O que que tem? A gente tava conversando, irmão. Você quer saber o que a gente tava falando? A gente tava conversando. Você trancou a gente lá pra quê? A gente tava conversando sobre o quê? Ela falou que tá com o clube desse trânsito que ela tá. Ela vai subir de carga, tá ligado? Ela tá virando um meio que gerente. E através disso eu falei, né? Que eu voltei a treinar e eu vou fazer a faculdade, entendeu? De advocacia. Entendeu? Ou então, educação física. Qual que você acha melhor? O advogado. Tá vendo, irmão? Aí, ó. O quanto eu trairia a Gabriela, é brincadeira, hein? Bora.